Música Bom pessoal, estou na Agro Show 2022, estou aqui com o pessoal da Yama Brasil, o pessoal da Yama é convidado. O Gede vem participar conosco da feira, vamos conhecer um pouco das novidades, inclusive para a carregadeira, a nova coletadeira YH880. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho do trator Yama YM347A, que é essa versão aqui. É equipado com motor de 4 cilindros, 4 TNV88, potência de 47 cavalos, 2800 RPM, rotação máxima, transmissão 12x12, com super redutor, eixo dianteiro 4x4. Esse aqui é um trator ideal para pequenas propriedades, pequenas chacras. Esse é o trator, é um trator completinho pessoal, equipado com motor mecânico, o capô dele é em metal, os paralamas são em metal, a tanque de combustível está aqui. Nós temos um vídeo pessoal, detalhadinho do trator, desse modelo aqui, lá na feira Plantão Técnico, em Santa Catarina. Então a ideia hoje é a gente dar uma olhada nesse trator, fazer um resumo rapidamente. Vamos acelerar o Jeep nesse trator, acelerar o Jeep nesse vídeo. Controle remoto independente, 4 saídas, lanterna traseira LED, sinalização se precisar andar dentro da cidade. Um trator também ideal para jardinagem, é um trator estreito, é um trator na categoria estreito. Tá pessoal, vejamos aqui ó, é o 26, esse é o 26, nós temos a dimensão 26, nesse aqui é o YM. No outro vídeo, vou deixar aqui na descrição o link, tem uns detalhes com certeza completinho desse trator. Entre-eixo, bitola, peso do trator, torque, vazão do controle remoto, está completinho o vídeo no canal desse trator. Os braços do levante hidráulico, barra de tração, TDP, visor para ver o nível de óleo. Não precisa estar puxando vareta, controle hidráulico com flutuação, para trabalhar com arado, abastecimento de óleo, freios submersos ao óleo. É um trator rústico, uma excelente opção de compra esse trator. Na descrição do vídeo vai estar aí o site da Yama, para você que é adquirindo os produtos da Yama. Entre em contato com o concessionário da sua região, o pessoal vai te fazer uma visita. E apresentar o produto aí na loja, na sua propriedade, beleza? E aqui no canal você vai conhecer o resumo dele e também tem um vídeo completo no canal de Máquinas. Na descrição está aí o link do vídeo completo desse trator. Embreagem mecânica está aqui, leve. A embreagem, pessoal, é mais leve que a embreagem do meu carro. Tem os pontos gracheiros, fazendo assim aumentar a durabilidade. Reversor, olha que joia, um trator de 47 cavalos com reversor mecânico, está aqui. Freio de estacionamento, é um trator já, digamos que, plataformado. Coxinhas de borracha na plataforma, no assoalho. Assoalho independente da estrutura do trator. As alavancas aqui, L, neutro, H, liga e desliga a tração. Aqui tem liga e desliga o superredutor, a lesma, o caracol, como queiram. Nessa alavanca. Eu posso trazer o banco para frente e para trás. Olha isso aqui. Cinto retrátil, um trator de 47 cavalos. Isso é um top. As alavancas são laterais. A alavanca de marcha está lá, a alavanca de grupo está aqui. Então é um trator assim diferenciado. O pedal do bloqueio está aqui. O posto de operação pelo tamanho do trator da categoria. É um trator espaçoso. Aí, olha. Muito espaçoso. No outro vídeo aí você consegue ver com mais detalhes. Terceiro ponto. Aqui atrás tem um esqueminha para você guardar o manual do trator. É só puxar aqui. Aí, olha. Vem o cintozinho. Bacana. Consegue regular o encosto do banco. Olha que joia. Você consegue fazer o ajuste do encosto do assento. Painel do bruto está aqui. Tomada de força, liga e desliga. Eletrohidráulico. Não tem aquele negócio de pisar, puxar a embreagem. Tá, tá, tá. Aqui, olha. Liga nesse botão. Tomada de força. Clicou. Desliga a tomada de força. As alavancas do levante hidráulico está aqui. A alavanca de marcha. Controle remoto está aqui em cima também. Olha aí, olha. Alavancas do controle remoto. Pneus, vamos lá. Pneus traseiro Godir. 12.428, Dynatorque 2. Tem um contrapiso traseiro. Na dianteza, pneu Godir. 818. Super PF. Escapamento frontal, bateria, radiadores. Tela. Desstrava aqui se a tela sai para facilitar a manutenção. Jogo de contrapiso frontal, ó. Vitelo, né? E tá aí o motorzão do bruto. A hélice. Olha lá. A alternador. E é isso aí, pessoal. Filtro de ar tá do outro lado ali, ó. Aqui, ó. Olha lá. E motor mecânico. Transmissão sincronizada. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Peça prévia do trator Yamaha YM347A. E essa aqui é a grade. A visão frontal, né? A grade frontal, a tela. Os farol duplo com projetor. E entrada de ar, entrada de ar. E não esquecendo que o capô é em metal. Tração dianteira tá aí. Tração blindada. Giro curto. Beleza, pessoal. Uma acelerada jipe. Até o próximo vídeo. Agri Show 2022.